Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spoiler diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga e está no canal certo É isso aí galerinha, seja bem-vindo ao terceiro e último episódio da série em busca da espada Ô peraí, deixa eu falar, deixa eu falar O Mestre Spoiler, faz tanto tempo que eu não gravo com o Mestre Spoiler que agora ele está falando as minhas falas É porque eu já esqueci, mano Miguel Vamos lá, mano Miguel, vamos lá, o que vai acontecer hoje? O que será que a gente acha dessa bendita espada? Eu não sei Ó, eu estou com a alavanca aqui Você já pegou a alavanca, né? Vai, abre essa bendita porta Mas você vai ficar aí Olha, vamos lá, peraí Chica, procure nas árvores da direita A espada e a alavanca estão nas copas das árvores Pode quebrar a árvore Ah, tá Ó, mano Miguel, por que você abre tudo em primeiro lugar, hein, velho? Tá, o que a gente vai fazer? Quebrar as árvores Quebrar as árvores, né? Eu vou começar Ô, é muito legal, mano Por que eu vou quebrar a árvore aqui? Não sei Ele está dizendo que há Vamos lá, galera, vamos lá, achar essa bendita espada E a dica é que as árvores estão nas... Está nas árvores da direita Nossa, eu estou procurando as árvores aqui da esquerda, que bosta Eu acho que está nessa grandona aqui, ô mano Miguel, vem cá me ajudar Estou te ajudando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como que sobe? Era para ter uma forma de subir nesses pontos Não bate mesmo, mano Ah, foi sem querer, mano Não, não foi sem querer, não Foi porque você quis ver Ah, foi, não foi? Não, não conheço Não, peraí, eu vou quebrar a árvore e subir nesses pontos Mano, eu estou lá em cima Como? Como que você já subiu? Ah, eu sou o Spider-Man, né? Não, sério Tem uma bendita árvore aqui, mano E dá para você subir Espera, então Tu és muito burro, mano Oi, minha espada Cheguei também Não bate em mim, mano Vamos lá, vamos lá Vamos quebrar essa bendita aqui todinha Mestre, pai, eu vou cair Não Foi sem querer Cara, tu é muito chato, velho Eu estava caindo na árvore, mas sem querer Tu é um bosta Tá rindo em que, velho? Nada Achei um baú aqui, ó Aonde? Ah, tem uma alavanca Tu já roubou, velho Me dá alavanca Ah, deve ser para abrir essa porta aqui Ah, que bosta Tá, estou quebrando toda essa árvore aqui Você não está fazendo nada Vou comer um pãozinho Eu estou com fome também Uma carne Uma carne Você vai comer uma carne Um pedaço de carne Ah, vou subir nessa outra aqui, ó Alô, minha espada O que é? É porque você fica calado Eu penso que cai a calça Mano, eu já cortei um milhão de árvores, mano Tá, mano Deve estar em algum deles Foi o cara que disse, mano Fazer o que? Se o criador do mapa disse Tá bom Tá, essa árvore já foi cortada Caraca, mano, é muito rápido essa tesoura, mano É muita folha Mano, a gente já cortou Caraca Mano, vamos despenar aqui todas as árvores, galera Porque Mano, é muito rápido essa tesoura, mano Ó Mano, eu caí Tá bom, você vai Tudo que você fazer agora você vai dizer Mano, eu caí Mano, eu estou subindo Eita, preula Eu caí de novo Igual você é um burro Olha isso A bichinha da árvore, gente Isso é preconceito Nossa, sobrou essa agora do lado direito, hein Opa, o primeiro coisa que eu quebrei Achei o baú, mano, Miguel Achou? Achei, mano, Miguel E a duas espadas e uma alavanca É a minha, então É a minha, tu Me dá, me dá Não vou te dar Ei, não, 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 não E nós achamos, galera A espada do poder A espada do Manic Craft Manic Craft Eu não sei porque eu ainda estou quebrando Por que você é idiota, velho? Ai Oi, meu sapo Nossa, agora a espada, ela é super poderosa, entendeu? Entendi Vou tirar todas essas folhas aqui, ó Não vou tirar essas bostas, não Vou bater em você, mano Não, 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 não E vai começar Nossa, tu já morreu, velho Mano, tu é um lixo Não, vou deixar tuas coisas aí Vem buscar de novo Uma pancada, velho Eu só dei Nossa, gente A espada é muito Você é um lixo A espada é muito poderosa Agora você vai ver Não, mas peraí Você pegou as coisas? Peguei Ai, meu Deus Não vale, mano, Miguel Lixo Lixento Ah Pega a sua espada agora Nossa, eu apareci Apareci já fora do mapa, velho Mas pega a alavanca aí Eu vou pôr em criativo Bom, gente Parece que a série acabou por aqui mesmo Não, tem mais coisa ainda aqui, ó Tem uma porta aqui pra gente abrir Abre aí, então Eu não tô com a alavanca, ó Mas você não me matou Pega as coisas Nossa, tem zumbi aqui, gente Eu me ferrei, eu me ferrei Mano, Miguel Vem logo aqui pra fora Vem me proteger Não O que é que tinha na porta lá Da alavanca, velho Tinha um negócio pra você explodir o mapa Vai, vai, vai Peraí, então me dá ATP pra ir Rápido Peraí É sério, mano E tá mandando colocar ninguém Droga, morri de novo Tá mandando eu colocar no GameMod 1 Bala, TP Mestre Spider, mano, Miguel Oi Te dá um soquinho Tá, cadê minhas coisas? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Meu pão Não me dá meu pão Pra que você quer pão Você vai acabar agora? O que é que tem aqui? Nossa, o cara Tem milhares de espadas dos deuses aqui, velho E milhares de TNT também Essa espada é mais forte Gente, agora nós vamos fazer uma grande explosão no mapa Mano, tu pegou todas as redstone Eu não fiz nada disso Vou lhe dar 10, tá certo? Oh, me dá logo Não, eu vou lhe dar 10 Eu vou lhe dar 10 Calma, calma Oh, não dá pra eu pegar não Me dá logo Vou explodir Bora, bora, bora Ah, tem que colocar no GameMod 1? É Vamos lá agora, gente Já Por que você fechou, velho? Meu Deus do céu Ô, mano, miga Tô um bosta Nossa, foi bagaça de tudo pra tudo Tava mandando a explodir Agora é explodo Explodo Não, você tá falando bem certinho Explodo Explodou tudo Pronto Desintegrei o mapa Vamos lá, galera Agora vamos para finalizar A, 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 a Sai daqui, ó Sai, rapaz Deve ser chato Ali, ó Vamos explodir essa parte aqui Bora, bora, bora Eu vou explodir essa parte dourada aqui Tá bom E vamos, e vamos, e vamos, e vamos Não tem redstone aqui, não, mano Por que não dá? Não sei Coloca em cima da TNT, idiota Eita, já foi Vai, vai, vai Uou Nossa, largou tudo Nossa, gente Que explosão Felômenal Esse mapa Esse mapa É bom, hein É bom pra explodir, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou Explode Caraca Alô, mestre pai Oi, oi, oi Tá muito feliz De estar aqui Destruir o mapa Por isso nós concluímos série Então fico muito feliz Por participar de série Depois explodir todos os mapas O fluxo de animais por nós Coloca aqui A droga Agora vai Vamos assistir Explosão Mano, que poste Não colocou nada, velho Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa série Encontramos finalmente A espada Dos meus Vamos ver, TPS A espada muito louca Vai, realmente Era muito poderosa Só com uma pancada Ela destruiu O cara com armadura Com tudo, velho Então é isso, pessoal Valeu Se despede aí, mano, Miguel Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreve aí no canal Beleza E é nóis Valeu E fui Valeu, pessoal Fui também Até a próxima Valeu Até a próxima E fui I'm on me